Fala galera, bem-vindo ao Informativo Micro Pro Amarilha e hoje a gente vai invadir uma sala de CEPAT do professor Marcelo, hein? Então tô aqui com o professor Marcelo, tudo bom? Eu quero saber para começar aqui, há quanto tempo o senhor dá aula aqui no Micro Pro? Há quase dois anos, no procedimento aí de administração, AST, Coach Max, né? Vindo aí o novo programa aí para vocês, que logo, logo vocês vão ficar sabendo na íntegra. Então, já que o senhor falou que dá aula de Coach Max e de administração, qual é a habilidade que você sente que é mais desejada nesse meio administrativo? Na parte administrativa, a parte mais desejada é com relação a todas as funções administrativas, desde o conhecimento tecnológico que nós temos, até as funções de RH e a parte de pessoal, né? O marketing pessoal, que vai ajudar muito aí com relação a parte das empresas. No Coach Max é a parte que vai administrar tanto a parte humana, né? Quanto sentimental da pessoa, evoluindo conforme as etapas para um bom melhor. Eu sei que vocês gostam da Cíntia, mas dá licença para mim. Vou fazer uma entrevista aqui, mas não é que você não, sai para lá. Ô Cíntia, vem cá, vou entrevistar a Cíntia hoje. Não, pera aí, volta isso aqui. Dá para pegar? Está na wide, né? Esse negócio largo desse jeito aqui. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Mário, prazer, né? Estou aqui para entrevistar a Cíntia. Cíntia, você gosta de ser jornalista? Porra não, é que... Adoro, adoro. Viu só? Por isso que ela está aqui, não eu, tá? Esse aqui é o Marcelo. Marcelo, você gosta da aula? Sim, muito. É só o que eu queria saber, tá? Vou devolver aqui agora para a Cíntia. Pode continuar, Cíntia? Ah, sim. Ah, desculpa aí ter invadido. Sim. Então, continuando a nossa entrevista, né? Eu quero saber, o senhor percebe a evolução nos alunos? É nítido assim? É nítido a evolução dos alunos, né? Inclusive tem até alunos que chegam a falar para mim da forma de como eles eram antes e a forma de como eles estão hoje. Aí, além disso, a mesma pergunta que eu fiz para a professora Sueli, o senhor percebe a mudança em si? Ajudou a crescer aqui dentro da MicroPro, a melhorar a qualidade da aula, assim? Sim, e muito. Inclusive, até estar comentando com o professor Mário esses dias, né? Que até minha esposa notou uma grande diferença em mim. Ajuda muito o programa. Então, essa foi a entrevista com o professor Marcelo. Muito obrigada, professor. Por nada. Desculpa ter invadido a sala. Tudo bem, sem problemas. Então é isso. Não esqueça de curtir, se inscrever no canal da MicroPro, compartilhar e seguir a MicroPro em todas as redes sociais, viu? Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho